Olá, bem-vindos ao quadro. Hoje nós vamos falar sobre quantidade de calor sensível, que é aquele calor associado a variações de temperatura. Então nós começamos com dois corpos idênticos, o corpo A e o corpo B, que estão a temperaturas iniciais idênticas, por exemplo, θE. Se nós fornecemos ao corpo A uma quantidade de calor igual a 200 calorias, por exemplo, nós observamos uma variação de temperatura de 20 graus Celsius, ou seja, a temperatura sobe de 20 graus Celsius. Por outro lado, se nós fornecemos ao corpo B o dobro de calor, ou seja, 400 calorias, nós observamos uma variação de temperatura de 40 graus Celsius, que é o dobro da variação de temperatura observada no corpo A. Nós fizemos isso para mostrar que existe uma relação de proporcionalidade entre a quantidade de calor fornecida a um corpo e a variação de temperatura, ou seja, quanto mais calor nós fornecemos, maior a variação de temperatura. E as experiências mostram que essa relação é linear. Agora, olha só esse outro caso. Nós temos dois corpos, o corpo A, que tem uma massa Ma, e o corpo B, que tem uma massa Mb menor do que a massa do corpo A. A massa do corpo B é menor do que a massa do corpo A. Suponha que o nosso objetivo é variar a temperatura do corpo A em 1 grau Celsius. Nós precisamos fornecer uma determinada quantidade de calor QA. Se nós queremos variar a temperatura do corpo B também em 1 grau Celsius, nós precisamos fornecer uma outra quantidade de calor, que nós vamos chamar de QB. Como a massa de A é maior do que a massa de B, nós precisamos fornecer uma quantidade de calor ao corpo A maior do que aquela que devemos fornecer ao corpo B. Isso mostra que também existe uma relação de proporcionalidade entre o calor fornecido e a massa para provocar a mesma variação de temperatura. E essa relação também é linear. Essas duas relações nos levam à equação fundamental da calorimetria, que é a seguinte. O calor fornecido é igual a C vezes a massa do corpo, vezes a variação de temperatura que nós queremos criar. Esse C tem um nome especial, que é calor específico. E cada material tem um calor específico diferente. A unidade de medida de calor específico é a seguinte. Primeiro vamos isolar o calor específico. O calor específico é igual ao calor dividido pela massa e dividido também pela variação de temperatura. A unidade de calor específico é a unidade de calor, que é caloria, dividido por unidade de massa, que nesse caso nós vamos usar o grama, dividido por graus Celsius. O calor específico da água, por exemplo, é igual a 1 caloria por grama grau Celsius. Significa o seguinte. Se nós queremos aumentar a temperatura de 1 grama de água em 1 grau Celsius, nós precisamos fornecer 1 caloria. No caso do ouro, o calor específico vale 0,032 calorias por grama grau Celsius. Se eu quero provocar o mesmo efeito no ouro, significa que nós precisamos fornecer menos calor. Olha como que isso fica através de um exemplo. Nós temos 100 gramas de água e queremos variar a temperatura em 10 graus Celsius. Quanto calor precisamos fornecer? É só substituir na equação fundamental da calorimetria. O calor específico da água é 1 caloria por grama grau Celsius, vezes a quantidade de massa, que é 100 gramas, vezes a variação de temperatura, que é de 10 graus Celsius. Grama corta com grama, grau Celsius corta com grau Celsius. Significa que nós precisamos fornecer 1.000 calorias. Agora vamos fazer o mesmo exercício para o ouro. 100 gramas agora de ouro, está certo? E a variação de temperatura é a mesma. O calor que precisamos fornecer é igual a 0,032 caloria por grama grau Celsius, vezes a massa de ouro, que também é de 100 gramas, vezes a variação de temperatura, que também é de 10 graus Celsius. Grama corta com grama, grau Celsius corta com grau Celsius. A quantidade de calor que precisamos fornecer para aumentar em 10 graus Celsius a temperatura de 100 gramas de ouro é igual a 32 calorias. Está vendo que é bem menos? Quem tem menor calor específico precisa de menos calor para a mesma variação de temperatura. Espero que vocês tenham gostado da aula. Um grande abraço e até a próxima, pessoal! Tchau! Tchau!